O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. O Ernesto gostava muito da sua esposa, mas agora que ela está um pouco mais envelhecida, o Ernesto nota que parece que a mulher está ficando surda, mas ele não quer dizer isso para ela. Não quer ofendê-la nem magoá-la. Então ele vai até o médico em secreto e diz para o doutor, Doutor, eu acho que a minha mulher está ficando surda. Aí o médico diz, é mesmo, seu Ernesto, traz ela aqui. Ah não, doutor, se eu trouxer ela aqui, ela vai ficar triste. Eu queria que o senhor me desse um remédio para eu pingar na água dela, para ela tomar sem saber. Aí o médico disse, bom, mas antes de eu dar o remédio, faça o seguinte, seu Ernesto, eu preciso saber o grau de surdez que ela tem. Então o senhor procura ficar a uns 5 metros de distância e fala alguma coisa com ela. Se ela responder, quer dizer que ela ouve bem. Mas se ela não responder, se aproxime mais um metro e repita a pergunta. Se ela não responder, avance mais um metro e pergunte outra vez. E faça assim, porque desta maneira eu vou saber qual é o grau de surdez que ela tem. Ah doutor, tá bom, obrigado. Aí ele volta para casa, está lá a esposa dele fazendo a janta. Aí ele se coloca aproximadamente a 5 metros da mulher e diz, Querida, o que nós temos para jantar? Como ele não ouve a resposta, ele se aproxima mais um metro. Aí ele diz, querida, o que é que nós temos para jantar? E a mulher de costas para ele continua lá, mexendo na panela. Aí ele se aproxima mais um metro. Querida, o que é que nós temos para jantar? E a mulher continua de costas, no fogão, mexendo ali na frigideira. Aí ele avança mais um metro. Querida, o que é que nós temos para jantar? Aí a mulher vira para ele e responde, Pela quarta vez, Ernesto! Hoje nós temos bife com cebolas! Quer dizer, o surdo não era a mulher, era o Ernesto. A gente costuma ver defeitos nas outras pessoas. E não enxerga os próprios defeitos. O Senhor Jesus, conhecendo como ninguém a natureza humana, disse o seguinte. Preste atenção. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, fusão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? A pessoa só consegue enxergar os defeitos nos outros. É a outra pessoa que não presta. É a outra pessoa que não é boa. É a outra pessoa que está errada. E a pessoa acha que está sempre certa. E que ela é perfeita. Sabe qual é a pior coisa que existe num ser humano? É a pessoa achar que todo mundo está errado e só ela está certa. Desconfie. Se você, ultimamente, tem achado que está todo mundo errado e só você é certo, abra o teu olho. Tira a trave que está no teu olho. E se você tirar a trave que está no teu próprio olho, então você vai ver direito para poder ajudar o teu irmão a tirar o cisco que ele tem no olho. Então, não julgue ninguém. Não acuse as pessoas. Porque o trabalho de acusação já é feito muito bem por Satanás. O diabo já se empenha demais, noite e dia, para achar os nossos defeitos. Não precisa da tua ajuda para que você acuse as outras pessoas. Pelo contrário, se você estiver vendo defeito em alguém, ore pela pessoa. Mas antes de você até orar por ela, ore primeiro por você. Faça um autoexame. Remova os seus próprios defeitos. E aí você poderá ajudar as outras pessoas. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. E aí goza. E aí eu tô.